O Gabriel Reis prende, volta pra jogar com o Mário, Mário Kika recebe a marcação forte ali do Igor, pra jogar na transição, pra cair e fazer os dois primeiros pontos. Tem uma vitória, se não me engano, também é meio parecida com a do time de Florianópolis. Cai esta bola do Zé Colmeia, o jogo, Vitinho. Encara a marcação, tenta passar por todo mundo, é parado com falta, valeram os pontos do Vitinho e sofreu a falta, tem um arrebento, está livre. Sai da velocidade, Florianópolis, com a penca do rebote. Ramon, deixou lá dentro, apareceu no quarto, a luz, ele. O jogador Florianópolis, o Renan, deixou o Eduardo. E aí deu tudo certo pro Gustavo tentado, a bola voltou e caiu. Olha aqui, roubada de bola, quase caiu. Mas tá com Florianópolis ainda, a posse de bola, tenta furar todo mundo. Sensacional! A equipe de Florianópolis. Vitinho, faz o giro, joga bonito, aparece Zé Colmeia, volta no Vitinho. Tem pelo lado direito, o cabelo. É o que faz, fez o quarta luz. Chocou, bola bate, tá? Uma loucura esse jogo, João Gazzone. Você correu, na briga. Usou a tabela, usou a tabela, fez. Voltou pra quadra o Renan Borini e também o Gabriel Oneta, o amador. Parece que voltou essa bola de três. Vitinho, tem que arremessar porque senão vai estourar o tempo. Essa bola caiu, caiu e a bola é de três no estourar do tempo. Passa essa bola. Aparece o Matheus. Três das suas! Tendo longe a camisa Gabriel Reis, ameaçou o chutar. Preferiu jogar com o Eduardo. O Eduardo foi na individualidade, foi na individualidade no terceiro período. Se acompanha. Arrisca a infiltração, é o que faz. Valeram os pontos, ele sofreu a falta quando o Sul. Contém com quem jogaram. Sofre a falta. Valeram os pontos de frente. O Mike masculino tem um belíssimo time a ponto de masculino. O time da cidade de Rio do Sul. Ligação rápida. Apareceu com um raio por ali para fazer a torcida levantar o João Pedro. Com o Eduardo. Este é um tiro 11. O Gabriel Reis. Dois pontos mais do que o placar que sonhava. O placar superior a 14 pontos sobre seu adversário. Ele consegue recuperar, joga na tabela, faz cair. Tem um arremesso de pontos. Florianópolis com o uniforme cinza atacando neste momento. Precisa vencer por um placar superior a 11 pontos. Sem diferença para a grande Florianópolis. Florianópolis, que venceu o jogo preliminar nesta tarde. Será campeão. Ele novamente. Jean Lima. O que é que esta bola? Faz cair. Faz cair. Caiu ele. O time da grande Florianópolis. O Caio Brandão. Belíssimo jogador. Olha o que faz. Jean Lima. Fazendo das duas. Na preliminar ficaria com o vice-campeonato. É isso, Nicolás? Exatamente. Porque daí vai empatar. E o teu amigo João é um homem elástico? Abra disso. Aproveita bem o rebote. Lucas Sainz. Cristão está lá do lado direito. E filtra. Passa por todo mundo. Que bola sensacional. Jean Lima. Ameaçou o chutar de trás. Bola cai. Chorou. Preferiu. Faz ali a transição com o Juan. Aparece para jogar no Gione. Gione quica esta bola. Encarna a marcação. Passa por todo mundo. Joga na tabela. Faz cair. Dois. Segue o jogo. Dois e sete. A camisa. Jean Lima. Outro belíssimo ponto dele. Foi o João. Ficou vice-campeão. Equipe de Jaraguá. Jean Lima. Este guri. Vita a equipe. Entrega a bola. Entrega a bola. Termina o jogo. Jaraguá do Sul. Campeão do estadual sub-15 masculino. Vitória. Tchau. 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 Tchau.